Quente, cowboy da catreragem Olha o barrigo O maior compositor aí que tem Da banda Cabras Bom de Forró Mandou só um nessa semana, não foi, cowboy? Só um vídeo Eu mandei pra mulher aqui, pra tua filha Eu não sei o teu nunca ligar Eu não salvo não, mano, não sei não Bota quente, cowboy da catreragem O maior compositor tu soube aí que fizeram com o Caboclet de Capitão, mano Baixa a sinapa pra ele cantar lá dentro do... O que que você tem a dizer, cowboy? Os lojistas eram baixos para o Capitão não cantar mais lá no Mercado Central Rapaz, a gente fica triste, né? Com um negócio desse, o Caboclet de Capitão, né? Mas... Quem manda lá é os lojistas É, é O mercado ali... Eu nunca entrei naquele mercado Porque eu sou um cara muito ocupado Aí eu venho só loja de celular Mercado é pra ter sabuqueiro, sarrabui, tapioca, cuscuz com leite Ali tem umas 20 lojas de celular E a verdade é essa, eu não concordo com essas coisas, bai A verdade é essa Eu não vou lá não Eu não tenho pra perder pra estar lá não Sou trabalhador Mas tem coisa que eu não gosto Foi errado isso, é, não sei essa decisão Chega lá só vê loja de celular, loja, loja Mercado é pra ter o que, mero? Olha aí, fala com ele aí, ó Pode perguntar, o que que é pra ter no mercado? Não precisa, né? Alimentação, né? É Almoço, lerenda, a cultura Não tem É O mercado é pra ter, ó As rendeiras Aqueles portávulos Coisa da terra Lá só tem loja de celular Então o povo proibiram o capitão de tocar lá Mas eu fico sentido Vai aqui E quem sabe é o povo que trabalha lá, né? Abraço pra você Show Juntos e misturados Bom dia a todos